Olha minha rapaziada, é o seguinte, eu sei que quando a gente traz o campinho aqui, a gente vem falar de tática, é tudo muito mais simples, o trabalho do treinador é muito mais sofisticado do que vir aqui simplesmente botar o posicionamento de um jogador, mudar o posicionamento de outro, mas eu tenho que até mudar aqui porque acabei de perceber um erro, comecei com o Zabelle, mas no clássico a gente começou com o Pablo, né? Mas eu trago aqui o time que começou o clássico, começou o jogo contra o Curitiba, que foi uma atuação muito decepcionante por parte do Atlético e trago pra gente debater como o Atlético pode melhorar, quais seriam as mudanças que fariam o Atlético um time melhor, um time mais sólido, um time mais confiável, um time que respeita mais a característica dos jogadores, um time que entende mais por onde ir, eu acho isso muito importante. Você tem a interpretação de saber que você é forte pelo lado, você é forte pelo outro, então assim, é um vídeo de encontrar soluções, encontrar melhorias, que eu acho que querendo ou não é um desafio do Osório hoje, fazer esse Atlético jogar mais bola. E repito, é um desafio a curto prazo, é um desafio que ele não tem todo o tempo do mundo, é um desafio que ele precisa pro jogo contra o São Joséense já. E eu acho que se tem algo que te dá solução a curto prazo no futebol, esse algo se chama individualidade. O coletivo do Atlético vai demorar mais a engrenar do que um esquema onde o Atlético valorize e potencialize as suas individualidades. Se ele conseguir fazer isso, ele vai ter a resposta que ele imagina via Christian, via Zabelli, via Esquivel, via Godoy, via Filipinho, via Fernandinho, via Mastriani, via Canóbio. Lembrando que o Atlético é um time de muitas individualidades, então acho que na cabeça do Osório, o coletivo pode ser o mais forte que ele deseja buscar, que ele deseja aprimorar, que ele deseja lapidar, mas o individual vai dar ele o que ele precisa mais rápido do que o coletivo. Escreve o que eu tô anotando. Escreve o que eu tô anotando é foda, né? Escreve o que eu tô falando. Mas seguinte, rapaziada, foi basicamente esse aqui, o time no clássico, dentro do gol, Kaique Rocha e Thiago Heleno Gamarra, Fernandinho, Eric, Filipinho, Pablo, Canóbio, Julimar e Mastriani. A primeira mudança que eu faria, tá? Ou as primeiras mudanças que eu faria, eu mudaria o setor de meio campo. E eu mudaria peças e eu mudaria modelo. Mudaria Zabelli entrando no lugar do Pablo, entraria com o Christian no lugar. Do Eric. E mudaria também o formato do meio campo, ao invés de um losango, um quadrado, né? Por quê? Porque eu acho que, se você tiver Filipinho e Fernandinho na mesma altura, o Filipinho vai poder correr mais pelo Fernandinho. O Filipinho vai poder jogar mais pelo Fernandinho. E é o que eu espero do Filipinho. Um jogador que tem muito pulmão, tem muita competitividade, tem muita juventude. E o Fernandinho teria até mais liberdade pra, em alguns momentos, encostar no Zabelli e Christian. O Zabelli, em algum momento, teria o Fernandinho como dupla, o Christian baixava. Mas, assim, num primeiro momento, Filipinho e Fernandinho juntos, como uma dupla de volantes. E com o Fernandinho sendo o cara pra quebrar essa bola, pra chegar numa zona mais avançada. Então, você teria essa bola não sendo facilmente pressionada. Até porque você teria mais gente na saída de bola também. Ao invés de fazer uma saída 3 mais 1, você vai fazer uma saída 3 mais 2. O que obriga o adversário a te marcar com mais gente. O que obriga o adversário a ser um pouco mais corajoso na pressão. Porque não vai ser tão fácil de pressionar. O Curitiba e o Operário, em vários momentos, encaixotaram o Fernandinho. Pro Atlético não ter saída de bola e funcionou. Mas, a partir do momento que eles encaixotam o Fernandinho, eles deixam o Filipinho livre. Então, eu mudaria o formato do meio campo pra influenciar também na saída de bola. Pra fazer uma saída de bola melhor. Pra chegar nessa zona mais avançada. Eu acho que o Christian é um cara que se sente muito à vontade perto da área. Um cara que pode chutar gol. Um cara que pode entrar na área junto com o Maestriani. E, principalmente, interagir muito com essa peça mais criativa que é o Zapele. Eu acho que é o meio campo que você teria bem dividido. O Filipinho e o Christian de mais intensidade. Zapele e o Fernandinho de mais controle de jogo. De mais mental. De mais dar o ritmo ali à partida. O que eu digo é essa situação de interpretar na hora de acelerar. Na hora de desacelerar. Então, acho que o Christian e o Zapele mais perto do Maestriani gerariam muitas situações de gol. Por serem jogadores muito criativos. Por serem jogadores que tem que estar numa zona um pouco mais protegida. Também. Beleza? Então, beleza. A gente já tem um meio campo novo aqui. Agora, vamos para as alas. Eu botaria o Godoy no lugar do Juremar. Eu deixaria o Godoy ser essa flecha pelo lado direito. Deixaria o Léo Godoy subir, descer. Fazer o que ele quisesse. Fazer o que ele quisesse. Daria toda a liberdade do mundo para o Léo Godoy. Porque acho que o Léo Godoy, ofensivamente, e tendo um meio campo que a gente tem, ele chegaria em boas condições na maioria das vezes. Porque o Fernandinho tem capacidade de dar um passo em profundidade. O Christian tem capacidade de dar um passo em profundidade. O Zapeli tem capacidade de dar um passo em profundidade. Isso beneficiaria não só o jogo do Léo, mas o jogo do Canóbio também. Acho que o Canóbio, quanto mais ele recebe em progressão, precisando dar poucos toques na bola, ele vai melhor. Então, de alguma maneira, eu pensaria nesses dois jogadores pelo lado. Agora a gente precisa olhar a defesa. O Maestrani seria o meu centroavante, sem grande mistério. Acho o Maestrani melhor que o Pablo. Acho o Maestrani melhor que o Lucas de Orio. Aí, se a questão do Maestrani seria claramente uma opção técnica, não seria uma opção tática, enfim. E na defesa eu faria o seguinte. Gamarra seria o meu zagueiro central. Eu tiraria o Thiago Heleno e viria com o Esquivel. E hoje, apesar de achar que o Kaique Rocha vem fazendo um bom campeonato e achar que o Pedro Henrique é o que melhor se encaixa ali, na balança eu iria de Kaique Rocha, só para você não ter o desgaste, Pedro Henrique. Ah, Thiago, mas como esse time se escalaria? Poderia ser assim, atacando. Você pode subir o Esquivel para dar apoio ao Canóbio em alguns momentos. Aí você jogaria com uma dupla de zaga que iria para um 4-2-2-2-2, sabe? Eu acho que você pode ter em alguns momentos até o Canóbio vindo por dentro para deixar o corredor aqui para o Esquivel. Aí você teria o Canóbio flutuando com muita movimentação. Acho que o Canóbio e o Esquivel podem jogar juntos. Acho que você pode botar o Fernandinho, continuar botando o Fernandinho de base. Só que ao invés de 3 volantes, você teria um volante só, daria mais liberdade para o Felipinho, tanto pela esquerda quanto pela direita também. Acho que você pode ter o Esquivel de corredor, o Canóbio jogando aqui. Aí você teria um estilo um pouquinho diferente. Você pode optar pelo Losango. Mas vocês perceberam como eu tirei um zagueiro do esquema. Eu botei o Esquivel que está muito mais para ser lateral, para ser ala, para ser às vezes até um meio campista. E podendo também fazer o papel de zagueiro. Eu acho que o Esquivel vai ser um pulo do gato tático muito interessante por parte do time do Atlético. Se ele quiser manter a estrutura tática, eu acho que ele também tem uma boa base aqui. Eu acho que o meio campo é mais clarificado. Acho que o lado do campo também tem mais possibilidades, tem mais agressividade para chegar no fundo, para cruzar a bola para a Mastriani. Eu acho que a zaga se encontra melhor. Então, assim, para mim hoje esses são os 11 titulares, independente do esquema tático. A partir do momento que você entende que vai ser esse mesmo, eu acho que esses 11 jogadores se encaixam nesse esquema tático. A partir do momento que você entende que vai ser outro, eu acho que a gente tem jogadores muito versáteis. O Adói pode ser lateral, pode ser ponta. O Esquivel pode ser lateral, pode ser zagueiro, pode ser ala. O Canop pode ser ponta, pode ser ala, pode ser lateral. O Gamarra pode jogar como zagueiro lateral, zagueiro central. O Filipinho pode ser volante, pode ser meia. O Cristian pode ser volante, pode ser meia. Então, assim, fica muito fácil de encaixar. Eu só não gostaria de ver, mesmo sabendo que o Osório não gosta de titular e reservas nos jogos mais importantes, algo diferente disso. Porque eu acho que dificilmente algo diferente desses 11 jogadores vão entregar uma versão melhor do Atlético. O Atlético titular deveria ser dentro do gol, Kaique Rocha, Gamarra, Esquivel, Godói, Fernandinho, Cristian, Filipinho, Zapelli, Canobi e Mastriani. Não tem mistério. Não tem mistério. Qualquer coisa que o Osório aprontar além disso, é invenção parte dele. E acontece. Mas esse, eu tenho poucas dúvidas que é o melhor Atlético possível. Valeu, pessoal. E para o Atlético melhorar, ele tem que ir para um caminho bem parecido com isso aqui. Pelo menos em opção de jogadores. Taticamente, aí, a distribuição dos jogadores em campo, a gente pode analisar de outra forma, analisar de outra distribuição. Mas acho que dá para respeitar as ideias do Osório, mas fazendo escolhas melhores. Dá para respeitar as ideias do Osório, entendendo que jogadores específicos encaixam melhor em determinadas posições. É basicamente isso. Valeu? Tamo junto a nós.